Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou O meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei Mas não deu valor em mim Eu sofro e choro Sozinho pensando em você Meu Deus, diz porquê Eu me apaixonei por ela, por ela Eu me apaixonei por ela, por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei outra vez Por você, meu grande amor No, 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 no Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou O meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei Mas não deu valor em mim Eu sofro e choro Sozinho pensando em você Meu Deus, diz porquê Eu me apaixonei por ela, por ela Eu me apaixonei por ela, por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu amor sou eu Pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei outra vez Por você, eu me apaixonei por ela Por ela Eu me apaixonei por ela, por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei outra vez Por você, meu grande amor Talvez você já saiba Que ainda aguardo lembranças De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim A saudade que me falou Ainda tem o seu nome em mim Também tem o seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome em mim Junto está seu nome em mim Ainda tem o seu nome em mim Ainda tem o seu nome em mim Também tem o seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome em mim Banda, AR-15 Disfarando sucesso Banda, MC, sucesso Talvez você já saiba Que ainda aguardo lembranças De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim A saudade que me falou Ainda tem o seu nome em mim Também tenho o seu nome em mim Também tenho o seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome ao meu Ainda tenho o seu nome em mim Também tenho o seu nome em mim Também tenho o seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome em mim Junto está seu nome em mim Junto está seu nome em mim Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir E foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca Vida louca Vida louca Meu coração ficou, ficou Meu coração ficou, ficou E o meu mundo parou E o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia 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 Toda vez que eu te vejo passar Sinto um vazio Mudou da noite pro dia Fico na esperança Fico na esperança Que um dia Você volte pra mim Sonho acordada Pensando em nosso amor E nas loucuras E quando bate a tristeza A solidão Dói meu coração Não brinque mais Com os meus sentimentos O meu coração Sofre de amor Dia e noite eu penso em você Mas você não está nem aí Perdi um pouco mais Sou grande amor Da sua vida Sempre vou te amar Minha felicidade é você Banda AR15 Disparando sucesso Toda vez que eu te vejo passar Sinto um vazio Fico na esperança Que um dia Você volte pra mim Sonho acordada Pensando em nosso amor E nas loucuras E quando bate a tristeza A solidão Dói meu coração Não brinque mais Com os meus sentimentos O meu coração Sofre de amor Dia e noite eu penso em você Mas você não está nem aí Mas você não está nem aí Perdi um pouco mais Sou grande amor Da sua vida Sempre vou te amar Sempre vou te amar Minha felicidade é você Não brinque mais com os meus sentimentos O meu coração O meu coração Sofre de amor O meu coração Dia e noite eu penso em você Dia e noite eu penso em você Mas você não está nem aí Perdi um pouco mais Perdi um pouco mais Sou grande amor Da sua vida Sempre vou te amar Minha felicidade é você 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 Talvez você já saiba Que ainda guardo lembranças De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui eu Não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim, baby A saudade que me falou Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome em mim Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome em mim Junto está seu nome em mim Talvez você já saiba Talvez você já saiba Que ainda guardo lembranças De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que eu Essa saudade que sinto aqui eu Não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento Aquele sentimento Ainda tenho seu nome em mim Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome em mim Junto está seu nome em mim Junto está seu nome em mim Até ontem, só queria beijar na boca Vida louca e bebedeiras Até ontem, eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir E foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Até ontem, só queria beijar na boca Vida louca e bebedeiras Até ontem, eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir E foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Música Toda vez que eu te vejo passar Sinto um vazio Fico na esperança que um dia Você volte pra mim Sonho acordada Pensando em nosso amor E nas loucuras E quando bate a tristeza, a solidão Dói meu coração Não brinque mais com os meus sentimentos O meu coração sofre de amor Dia e noite eu penso em você Mas você não está nem aí Pense um pouco mais Sou grande amor da sua vida Sempre vou te amar Minha felicidade é você Banda AR15 Disparando sucesso Toda vez que eu te vejo passar Sinto um vazio Fico na esperança que um dia Você volte pra mim Sonho acordada Pensando em nosso amor E nas loucuras E quando bate a tristeza, a solidão Dói meu coração Não brinque mais com os meus sentimentos O meu coração sofre de amor Dia e noite eu penso em você Dia e noite eu penso em você Mas você não está nem aí Pense um pouco mais Sou grande amor da sua vida Sempre vou te amar Minha felicidade é você Minha felicidade é você Minha felicidade é você Não brinque mais com os meus sentimentos O meu coração sofre de amor Dia e noite eu penso em você Mas você não está nem aí Não brinque mais com os meus sentimentos O meu coração sofre de amor Sou grande amor da sua vida Sempre vou te amar Minha felicidade é você Minha felicidade é você Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou O meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei Mas não deu valor em mim Eu sofro e choro Sozinho pensando em você Meu Deus, diz porquê Eu me apaixonei por ela, por ela Eu me apaixonei por ela, por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei outra vez por você Meu grande amor Não, não, não Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou O meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei Mas não deu valor em mim Eu sofro e choro Sozinho pensando em você Meu Deus, diz porquê Eu me apaixonei por ela, por ela Eu me apaixonei por ela, por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei outra vez por você Eu me apaixonei por ela, por ela Eu me apaixonei por ela, por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei outra vez por você Meu grande amor Eu me apaixonei outra vez Talvez você já saiba Que ainda aguardo lembranças De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim A saudade que me falou Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome em mim Junto está seu nome em mim Banda R15 Banda R15 De alguns momentos nossos De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim A saudade que me falou Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome em mim Junto está seu nome em mim Ainda tenho seu nome em mim Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome em mim Oh, oh, oh Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir E foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Oh, oh, oh Mudou da noite pro dia Manda AR-15 Disparando sucesso AR-15 Até ontem Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir E foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida E a minha vida Mudou da noite pro dia Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir E foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Oh, oh, oh Mudou da noite pro dia Oh, oh, oh Mudou da noite pro dia Toda vez que eu te vejo passar Sinto um vazio Fico na esperança que um dia Você volte pra mim Sonho acordada pensando em nosso amor E nas loucuras E quando bate a tristeza, a solidão Dói meu coração Não brinque mais com os meus sentimentos O meu coração sofre de amor Dia e noite eu penso em você Mas você não está nem aí Pense um pouco mais Sou grande amor da sua vida Sempre vou te amar Minha felicidade é você Banda AR-15 Banda AR-15 Fico na esperança que um dia Você volte pra mim Sonho acordada pensando em nosso amor E nas loucuras E nas loucuras E quando bate a tristeza, a solidão Dói meu coração Dói meu coração Não brinque mais com os meus sentimentos O meu coração sofre de amor Dói meu coração Dói meu coração Dia e noite eu penso em você Mas você não brinque mais Mas você não está nem aí Pense um pouco mais Pense um pouco mais Sou grande amor da sua vida Sempre vou te amar Minha felicidade é você 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 Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou O meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei Mas não deu valor em mim Eu sofro e choro Sozinho pensando em você Meu Deus, diz por quê? Eu me apaixonei por ela Eu me apaixonei por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei outra vez Por você, meu grande amor Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou O meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei Mas não deu valor em mim Eu sofro e choro Eu sofro e choro Sozinho pensando em você Eu me apaixonei outra vez Eu me apaixonei outra vez Por você Eu me apaixonei por ela Por ela Eu me apaixonei por ela Por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu amor Pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei outra vez Por você, meu grande amor Eu me apaixonei a noite Música Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei O caminho pra seguir E foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Oh, oh, oh Mudou da noite pro dia Oh, oh, oh Até ontem Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras Até ontem Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Juro encontrei Um caminho pra seguir E foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir E foi só te olhar E foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia 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 Mudou da noite pro Time Mudou da noite pro time Mudou da noite pro mar Mudou da noite pro tempo Mudou da noite pro time Talvez você já saiba Que ainda aguardo lembranças De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui eu Não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim A saudade que me falou Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome em mim Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Juntos está seu nome em mim Banda AR-15 Disfarçando sucesso Banda MC Sucesso Talvez você já saiba Que ainda aguardo lembranças De alguns momentos nossos De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui eu Não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento Aquele sentimento Eu só te liguei porque doeu em mim Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Juntos está seu nome em mim Juntos está seu nome em mim O meu Toda vez que eu te vejo passar Sinto um vazio Fico na esperança que um dia Você volte pra mim Sonho acordada pensando em nosso amor E nas loucuras E quando bate a tristeza, a solidão Dói meu coração Não brinque mais com os meus sentimentos O meu coração sofre de amor Dia e noite eu penso em você Mas você não está nem aí Pense um pouco mais Sou grande amor da sua vida Sempre vou te amar Minha felicidade é você Banda AR-15 Disparando sucesso Toda vez que eu te vejo passar Sinto um vazio Fico na esperança que um dia Você volte pra mim Sonho acordada pensando em nosso amor E nas loucuras E quando bate a tristeza, a solidão Dói meu coração Não brinque mais com os meus sentimentos O meu coração sofre de amor O meu coração sofre de amor Dia e noite eu penso em você Mas você não está nem aí Mas você não está nem aí Pense um pouco mais Sou grande amor Sou grande amor da sua vida Sempre vou te amar Minha felicidade é você Não brinque mais com os meus sentimentos O meu coração sofre de amor O meu coração sofre de amor Dia e noite eu penso em você Mas você não está nem aí Pense um pouco mais Sou grande amor da sua vida Sempre vou te amar Minha felicidade é você 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 O que é isso?